Essa história que eu vou te contar agora, aqui no Balanço Geral, são uma hora e um minuto. Uma mulher foi presa, depois de ser flagrada furtando dinheiro, outros objetos também, de uma casa onde ela atrapalhava. Ela oferecia serviços de doméstica e de cuidadora de idosos. Segundo denúncias de vítimas, ela se aproveitava, né, por estar dentro das casas, para furtar. E pior, ela usava falsas referências para conseguir credibilidade, para conseguir entrar nas casas, credibilidade para isso, né, para acessar esses imóveis, ficava sozinha e aí passava a mão no que ela conseguia. Acompanhe a reportagem. A mulher que parece ser uma empregada doméstica em um dia de trabalho é, na verdade, uma ladra profissional, de acordo com as investigações da Polícia Civil. A suspeita foi presa em flagrante por furto qualificado. Ela foi presa em flagrante na semana passada e ela já responde a mais dois inquéritos justamente por furtos da mesma natureza. Ela foi trabalhar na casa, indicada por alguém, então com três, quatro, cinco dias ali que estava trabalhando na residência, já começava a assumir os objetos. Ou dinheiro, ou prataria, joia, enfim, qualquer objeto de valor já começava a assumir. A empregada foi flagrada levantando as câmeras e desconectando os cabos dos equipamentos de filmagem. Essa empresária, que tem medo de mostrar o rosto, só desconfiou que estava sendo furtada quando deu falta de uma quantia em dinheiro. Eu fui guardar o dinheiro que eu tinha trazido da semana do meu comércio e quando eu fui abrir a gaveta eu vi que ela estava um pouco deslocada. E quando eu abri a gaveta eu fui buscar a carteira onde eu tinha guardado o dinheiro para fazer o depósito na segunda-feira, no banco, eu não achei. E na hora eu já fiquei insegura, até busquei informação com o meu filho para ver se ele tinha visto. E no mesmo momento nós já fomos buscar as imagens das câmeras. E aí que a gente acabou descobrindo o que de fato tinha acontecido. Repare que a mulher vasculha a gaveta em busca de algo. A suspeita teria levado R$ 1.400 em espécie, R$ 1.300, cartões de crédito, duas capas de almofada, óculos de sol e uma colher de prata. Nós ficamos sem reação, porque até nesse mesmo dia, no sábado, ela tinha já me ligado pela manhã pedindo um adiantamento dos três dias que ela tinha atrapalhado. Isso foi uma forma até de ela garantir que eu não tinha descoberto. E aí eu acabei fazendo o depósito para ela dos dias trabalhado, até do ônibus também, que ela pediu que eu adiantasse. E isso deu certeza absoluta que ela não tinha sido descoberta. E aí na segunda-feira, para minha surpresa, eu comentei que eu não estaria em casa o dia todo. E isso acho que também foi uma oportunidade para ela ainda conseguir furtar mais coisas na minha casa. E ela acabou voltando. E aí foi a nossa chance de abordá-la e perguntar se realmente ela tinha feito esse roubo, esse furto na minha casa. E ela acabou confessando. Uma das pessoas que diz ter sido vítima alega que a mulher, trabalhando como cuidadora de idosos, teria adopado a mãe para cometer crimes semelhantes. No entanto, esse outro caso foi arquivado por falta de provas. A nossa produção fez um levantamento e encontrou seis processos contra ela, todos em segredo de justiça. Os empregadores nem desconfiavam disso. Porque para conquistar a confiança e entrar nas casas, a mulher dizia ter boas referências e até apresentava uma suposta declaração de antecedentes criminais. Ela me passou algumas referências, eu fiz contato com essas referências. Uma delas comentou que ela tinha trabalhado há pouco tempo, mas me falou muito bem dela. A outra também deu boas indicações, mas depois do ocorrido nós fomos descobrir que era informação falsa. Que era uma informação, telefone forjado e alguém já indicado por ela mesmo para passar essas informações falsas. Na delegacia, a suspeita admitiu o furto de mil reais e afirmou ser cleptomaníaca, que é um transtorno caracterizado pelo desejo de furtar objetos. A orientação do delegado é sempre ter certeza das referências de trabalho antes de colocar alguém dentro de casa. Você pegar alguém que já tenha trabalhado na casa, de um amigo, de um colega, de algum parente, e que não tenha praticado nenhum tipo de delito que tenha uma boa conduta, né? É o que a gente espera de todos. E outra coisa, deixar joia, se tiver algum valor mais alto em dinheiro, fora do alcance, né? Ou num cofre, ou muito bem escondido, para evitar qualquer tipo de subtração. Apesar do flagrante, a mulher foi liberada horas depois e deve responder em liberdade. Eu fiquei surpresa, ela foi presa em flagrante e ficou poucas horas na delegacia. Então, e ficou poucas horas presa também. Então, isso me deixa um pouco chateada, né? Com a situação, mas eu espero que, de alguma forma, ela pague por tudo que ela fez e não faça mais isso, né? Que novas vítimas não sejam feitas por ela. E olha só, gente, infelizmente, essa mulher que trabalhava como doméstica e cuidadora de idosos, também usou o nome do nosso apresentador, o Jasson Goulart, que está nos assistindo nesse momento, para oferecer os serviços dela. É, o Jasson confirma que ela trabalhou, sim, para a família, fazendo companhia para a mãe dele. Mas a mulher foi dispensada do serviço aproximadamente dois anos. O Jasson Goulart orienta a todos que, de alguma maneira, tenham sido lesados pela cuidadora, por essa mesma mulher, que procurem a polícia. Hoje cedo, nós ligamos para esta cuidadora. E ela disse o seguinte, disse que não quer se manifestar, que já tem advogado, mas que ele também não falaria com a nossa reportagem. Márcia Marcones. Sim, ela alega na delegacia que é cleptomaníaco. A gente já viu essa situação de, ó, ver em pessoas que realmente têm esse impulso. Mas, na minha experiência, nunca vi alguém planejar esse impulso. Ou seja, ela já provoca uma situação com referências que não são reais, para daí adentrar e fazer isso nas diversas casas que se soube que ela trabalhou. Então, não cola essa ideia. Mas é claro, a gente sabe que numa situação de furto, essas pessoas acabam respondendo em liberdade, mas um dia esse processo termina. E quando ele terminar, com certeza ela acabará respondendo por todas as coisas que ela fez, né? Exatamente. Agora, uma hora, oito minutos, para você que está ligando a TV agora, nós estamos falando de uma mulher que se passava por cuidadora de idosos, por diarista, e entrava na casa das pessoas com o intuito de roubar. Há a denúncia de que ela, inclusive, isso não foi comprovado, não há provas com relação a isso, mas há sim a suspeita. Por isso, essa situação foi arquivada. Franciele trouxe agora essa informação, dessa possibilidade da mulher, inclusive, dopar as pessoas de idade, né? Das quais ela cuidava. Pelo menos uma pessoa, ela teria feito isso, teria. A gente não está afirmando que fez. E aí, ela aproveitava para roubar, para furtar objetos desta residência também. Bem, uma das pessoas que teve o contato com essa mulher foi o nosso Jasson Goulart. Você acompanhou agora há pouco, né? O Jasson Goulart, que contratou esta mulher para cuidar da mãe dele. Inclusive, ela enchia a boca para falar, Nossa, eu já estive na casa do Jasson, né? Já cuidei da mãe dele. Então, é isso. É isso. A gente trouxe toda essa história aqui. Agora, esta mulher, ela chegou a ser presa, vai responder a esse processo em liberdade. Cuidado. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Ter saúde, ter dinheiro.